Gostei muito da mesa também, foi assim, diversa, acho que a composição da mesa foi muito bacana e acho que ficou uma mensagem clara de que, primeiro, a necessidade de compreender o que é um recurso aberto, o que é um recurso gratuito, quais são as licências possíveis e quais são as limitações que isso tem e para o uso do professor, acho que isso é interessante, de que é bastante importante o professor se apropriar disso e ter um trabalho também de autoria e curadoria com relação a esses conteúdos e que se vai utilizar recursos abertos ou restritos está mais vinculado ao trabalho do professor ao serviço do que efetivamente que licença que ele tem. Ele só tem que saber como utilizar, mas fazer uso de todas elas, acho que foi bem bacana. E até nas perguntas a gente percebeu que havia muita desinformação com relação a isso por parte dos professores. Então, se você não sabe, não tem o conhecimento, você não pode nem trabalhar em cima disso, não pode desenvolver nada em cima disso. Então, acho que foi um ganho enorme compartilhar, aliás, ficou essa mensagem de que era importante compartilhar e o que a gente estava fazendo aqui era compartilhando. Ficou forte na mesa justamente por isso, que era importante. Como você resolve todos os problemas que a gente apresentou lá na mesa era compartilhando. Eles estavam fazendo lá, eles foram atenciosos até o final com participação importante. Então, acho que foi um valor para que eu pudesse aprender também, aprendi com eles. E acho que também a contribuição para os professores que estavam aqui.